Então, sempre, né, a gente tem, destaca algumas características específicas de cada família. A gente falou da família herpes virídeo, né, a questão do mecanismo de latência relacionado à família herpes virídeo. A família papiloma virídeo não tem esse mecanismo de latência, tá? A gente vai ver que tem outras propriedades, outras, tá? Outras propriedades específicas que somente esse vírus atribui, tá? A gente vai começar a falar pra ele agora. Bom, essa característica específica que os papilomas vírus têm é essa capacidade ou propriedade oncogênica, tá? O que significa oncogênica ou oncogênese? É a capacidade de formação de células neoplásicas, tumorais, tá? Justamente células modificadas, diferenciadas do restante das células padrão. Então, essas células, o que que vem a ser uma célula neoplásica? Você tem alterações desde morfologia celular como também atividade dessas células, né? Então, é isso que faz, por exemplo, que muitas duas células, você tem uma multiplicação dessas células de forma desorganizada, de forma descontrolada, melhor dizendo, tá certo? Então, a família papiloma virídeo, ela se destaca justamente por isso, por promover, tá? Esses aspectos oncogênicos, determinando alterações, formações de neoplasias, formações de aglomerados celulares completamente diferentes do que seria do tecido original. Tá bem? Diga, Eloy. Latência, isso. Então, no caso do papiloma virídeo, pode falar de essa propriedade? É a propriedade oncogênica que é a característica específica dele, tá? Dessa família. Tá bom? A gente vai ver que existe uma relação muito grande da família papiloma virídeo com alguns cânceres. Um grande exemplo que dá uma importância, e cada vez está mais na mídia, que justamente tem uma importância, especialmente saúde pública, que o papiloma vírus humano é um dos fatores determinantes aí do câncer de colo de útero, por exemplo. Então, o H, o que seria o HPV, inclusive, tem campanhas de vacinação, né? De adolescentes, inclusive, né? Para, justamente, impedir a proliferação, né? A disseminação desse vírus por meio e, provavelmente, diminuir a possibilidade de câncer de colo de útero. Então, o HPV, né? O papiloma vírus humano, né? O HPV1, tem outros tipos que a gente vai falar, ele tem essa propriedade oncogênica. E isso não é somente aos vírus humanos. Vírus bovinos, né? E outros animais também têm essa propriedade. Então, é uma capacidade geral dessa família, de todos os componentes da família viral, determina a propriedade oncogênica, tá? Então, causam as lesões tumorais e são vírus que, mesmo já tendo um amplo conhecimento com relação ao que que causam, são vírus ainda que têm constante estudo. Que alguns mecanismos da replicação viral, de etapas da replicação viral, ainda não são totalmente conhecidos. Ainda você tem muitos leques, né? Muitos lapsos aí de conhecimento com relação do que que pode determinar esses vírus, tá? Justamente com isso. Então, mas o que se sabe é que são vírus que determinam infecções em epitélio cutâneo ou mucoso. Então, a gente vai ver que sempre é um vírus relacionado ao tecido epitelial. Tanto cutâneo, como também mucoso. Então, a gente vai ver que alguns vírus têm predileção para infectar tratos, né? Que tenham epitélio mucoso, outros epitélio cutâneo, tá? Não, não. A gente vai ver que a modificação celular que o papiloma traz é muito mais característica. Não tem nenhuma relação com a infecção pelo herpes vírus, tá? Então, são totalmente diferentes, tá? O tipo de modificação celular que se dá. Tem o terreno de papiloma. Isso, exatamente. O nome disso, até inclusive a doença que você tem muito comum em bovino, que é a papilomatose cutânea, é a formação dos papilomas. Formação de projeções da camada epitélio, justamente porque são aglomerados de células que se multiplicam de forma descontrolada, tá? Formando os verdadeiros papilomas. Professor, mas essa papiloma é só dessa família, nas várias famílias de vírus, ou tem mais alguém também? Tem, não é assim. Ou esses papilomas... Não, a característica é. O que você não tem aqui, por exemplo, você tem outros vírus que podem estar relacionados com processos neoplásicos, tá? Mas o principal, onde a família viral mais conhecida e mais relacionada com a possibilidade de determinar tumores, são os papilomas vírus. É a característica chave da família, tá certo? Em relação a isso. Tá bom? Outra característica importante da família papiloma virídea, como a gente já viu também na família Epsiris, é justamente que são vírus espécie-dependentes, tá? Então, o papiloma vírus bovino só vai determinar infecções em bovinos. Papiloma vírus humano só vai infectar humanos, tá? E ainda dentro desses tipos de vírus, dessas espécies virais, como papiloma vírus bovino, a gente vai ver que existem diferentes tipos de papiloma vírus bovino. Papiloma vírus bovino tipo 1, tipo 2, tipo 3, por aí em diante, tá? Mesma coisa que a gente viu nos Epsiris. E isso há uma diferença com relação ao tipo de tecido, de epitélio também. A gente vai ver que alguns papiloma vírus, ele tem maior predileção para determinar lesões em epitélio mucoso. Outro tipo, mesmo espécie de vírus, já vai determinar lesões em epitélio cutâneo, por exemplo. Então, a gente costuma falar que eles são espécie e tecido dependentes, tá? Então, por exemplo, você não tem o herpes vírus bovino que só infecta trato cutâneo, ele vai infectar trato também com epitélio mucoso. Não, é só cutâneo, tá certo? Por exemplo, o herpes vírus tipo 1, causador da papiloma, o herpes vírus bovino tipo 1, causador da papilomatose cutânea, ele nunca vai estar relacionado em alterações de epitélio mucoso no trato respiratório, no trato digestivo, por exemplo. Fazer uma discussão aqui que a gente teve na histologia, no primeiro tempo, que é a vírus. O vírus tem tão especificidade de um tipo de tecido, que acredita até que o próprio vírus seja uma partícula. É, aí vem a origem justamente da questão da virologia, sim. Tudo bem? Então, a gente vai observar que existem também diferentes espécies de animais, diferentes tipos de tecidos, das mais diferentes espécies de animais. Então, a gente vai observar que também, em decorrência dessa relação espécie-tecido também, existe uma grande variedade de espécies de vírus. Então, uma variedade. Você tem herpes vírus relacionados a alce, a ovino, bovino, equino, felino, caprino, suíno e por aí em diante. Então, praticamente para toda espécie animal que a gente tem, em animais domésticos, a gente existe um tipo de papiloma vírus. Então, do cervo, papagaio, coelho, canino, até de hamster, existe papiloma vírus. Então, você vê que é um alto grau de adaptação em diferentes espécies de animais que esse vírus possui, que os vírus pertencentes a essa família possui. Além disso, a gente tem uma variedade de gêneros também. Isso daqui são espécies de vírus, exemplos de espécies de vírus que são agrupados em gêneros que são agrupados nessa família. Então, as espécies, entre os mais, por exemplo, os seres humanos, existem em torno de 25, que está invertido 25, são mais aqui, está errado esse número aqui, mas em torno de 41 gêneros de papiloma vírus humano. Tem uma grande quantidade de vírus, justamente que eram várias formas de adaptação ao aparecimento de novas partículas, novos tipos de vírus. Então, por apresentar uma alta variabilidade, uma grande quantidade de espécies de vírus, esses vírus também estão sendo utilizados cada vez mais em mais estudos, inclusive para entender como que é o custo do aparecimento de alguns tipos de câncer, alguns tipos de neoplasias. Então, os papiloma vírus, mesmo as infecções em animais, eles dão uma grande contribuição à ciência, justamente para entender como que deve se dar o aparecimento, quais alterações morfológicas funcionais que esse vírus causa numa célula, transformando ela em uma célula cancerígena. Então, você tem todo esse tipo aí de alterações, então, é uma importante fonte de estudo, até para desenvolver terapias contra câncer, para entender em relação ao que determina essa modificação, qual é o gene que é alterado, o que você transforma, o que esse vírus consegue transformar na célula também. Tá certo? Então, a gente vai observar na classificação, como também aqui na nomenclatura, especialmente na classificação, que há uma quantidade muito grande de gêneros e espécies de vírus. Inclusive, se a gente for observar aqui, os gêneros, então você tem delta, epsilon, zeta, eta, teta, kappa, lambda, pi, pi, papilomavírus, a gente vai ver que existe alfa, beta, gama, papilomavírus. Todos esses gêneros que eu falei para vocês, ainda você tem o papilomavírus tipo 7, que ainda não foi classificado, que está em vírus, que está classificado em outro gênero, você vê que já são de importância na medicina veterinária. Então, você tem uma relação, uma quantidade dentro dessa família, você não tem subdivisões em subfamílias. Então, todos esses gêneros são classificados dentro da família papilomavirídea. Então, você tem o delta papilomavírus, que é um gênero, dentro do delta gênero delta papilomavírus, você vai encontrar espécies de importância animal. Então, você vai encontrar papilomavírus relacionados ao alce, ovino, papilomavírus bovino tipo 1 e tipo 2. Mas isso não significa que o papilomavírus bovino só vai estar dentro desse gênero delta papilomavírus. Você tem papilomavírus bovinos em outros gêneros, como é epsilon papilomavírus. Você tem o que? Papilomavírus. Papilomavírus tipo 3, 4 e 6 bovinos. Então, isso faz justamente o que faz um vírus ser classificado em um gênero e outro vírus ser classificado em outro gênero dentro da mesma família. Estabelece critérios, desde diferença genética, de espécie animal que a comete, de tipo de tecido epitelial que ele infecta, se é mucoso ou se é cutâneo. Então, são parâmetros estabelecidos pela Comissão Internacional de Taxonomia de Vírus, o ICTV, que justamente determinam essa classificação, que pode mudar constantemente. A gente observa uma mudança constante em todas as áreas da microbiologia, especialmente bacteriologia e virologia, porque cada vez mais estão se criando critérios, como também ferramentas novas de você poder mapear um genoma para você poder identificar melhor aquele vírus. Então, identificando melhor, justamente está relacionado com uma classificação mais detalhada dos vírus também. Então, por que, por exemplo, o papilomavírus bovino não é incluído em um único gênero? Porque existem diferentes células que diferentes tipos de papilomavírus bovino infectam. Então, papilomavírus bovino tipo 3, tipo 4, tipo 6, eles já são relacionados a infecções de epitélios mucosos, enquanto papilomavírus tipo 1 e 2 já estão relacionados a epitélio cutâneo, causador da papilomatose cutânea, por exemplo. Então, você tem essa ampla diferenciação. Tá ok? Aqui em humanos, você tem os primeiros gêneros. Então, alfa, beta, gama, mu e nu papilomavírus. Então, você vê a quantidade de espécies desde o HPV1, que é lá do mu papilomavírus, até o 32, 41 tipos de papilomavírus humanos existem. Possibilidade de infectar diferentes tipos de epitélio. Por exemplo, o HPV1, ele é justamente o herpesvírus, o herpesvírus, o papilomavírus humano, causador de infecções de epitélio mucoso, especialmente o quê? No colo de útero. Então, o HPV1 é, principalmente, ele infecta epitélio mucoso. Diferente dos outros papilomavírus humanos, como o papilomavírus, o alfa-papilomavírus, que tem relação com o epitélio cutâneo, que já causa a formação das verrugas, a formação de uma série de fatores. Neoplásicos também estão relacionados. Tudo bem, gente? Então, a classificação, a gente pode observar que é uma classificação não tão simples. Então, sempre obedecendo esses diferentes critérios aí, de tipo de tecido que o vírus infecta, os diferentes tipos de vírus, a espécie animal infectada. Então, há uma série de mudanças. Pode ser papilomavírus também. Mas, geralmente, só na pelagem branca, geralmente pode ser também fotossensibilização. Fotossensibilidade em decorrência ao tipo de alimentação. Então, por áreas ser realmente mais claras, que o papilomavírus não tem essa distinção. É o epitélio tanto pigmentado como não pigmentado. Mas, você pode ter. Já ouvi isso também. Já ouvi falar. Não. Cientificamente, não tem nenhuma comprovação. Mas, a gente vai ver no final, que é justamente a papilomatose cutânea bovina. Ela tem uma série de tratamentos. Desde estabelecer uma vacina autógena, que é simplesmente arrancar essas crostas, arrancar os papilomas, triturar, higienizar e administrar no animal. Como também, às vezes, fazer a hemoterapia. Você tirar a parte do sangue de um animal, de um outro local do tecido, e aplicar próximo, para estimular a resposta imune, e fazer com que aquela massa se desprenda, caia. A questão do anel de cobre, ou o brinco de cobre, também colar de cobre, eu já ouvi várias vezes isso daí falando. E, pelo visto, funciona. O que pode, muitas vezes, fazer, é que o cobre, pelo contato direto, ele pode criar uma dermatite de contato, uma inflamação relacionada a uma hipersensibilidade. E isso estimular a resposta imune no local, fazendo com que detecte essas células e consiga destruir essas células, eliminar essa massa. Isso é uma hipótese, mas nunca foi comprovado cientificamente. Mas que traz muitos resultados satisfatórios, traz justamente isso. Certo? Exatamente com relação a isso. Tudo bem, gente? Tá? Então, agora a gente vai começar a falar das características gerais. E a gente vai ver que o papiloma vírus, ao contrário do herpesvírus, a gente já falou, a gente já vai estar falando de um vírus, de uma família de vírus já não envelopado. Tá? Então, a gente pode observar que são vírus altamente resistentes no meio ambiente. A gente vai ver que grande parte da disseminação dos vírus, eles não vão estar nessa forma íntegra, nessa forma totalmente livre da célula. A gente vai ver que grande parte da transmissão se dá em contato de célula infectada sendo transmitida a um outro animal. Isso é um dos fatores também que mesmo assim conferem uma grande disseminação do vírus. Então, são partículas virais relativamente medianas, não tão pequenas como nem tão grandes dentro da virologia. São vírus não envelopados, então apresentam como capo-mex, envoltório mais externo, o capsídeo, cheio de proteínas estruturais responsáveis pela ligação aos receptores da célula. Seu capsídeo, ele é da forma icosaédrica e apresentam essas duas proteínas no capsídeo do vírus, chamado L1 e L2. Então, de proteína estrutural, o vírus só produz duas proteínas, a L1 e a L2. A L1 é a parte mais externa justamente que é utilizada como antígeno vacinal, tem uma série aí de utilizações. Então, são justamente essas projeções que a L1 é a que se liga ao receptor, tá? A L2, ela faz parte do capsídeo viral também, sendo a base aí para a sustentação da L1. Tá certo? Então, você já vê que é um vírus, ao contrário do herpesídeo que a gente já falou, como também de outros vírus mais à frente, que a gente vai falar, tem pouca produção de proteína estrutural. Isso já dá para a gente entender, já começar a vislumbrar algumas hipóteses do porquê que esse vírus tem uma propriedade de causar lesões oncogênicas, de causar lesões neoplásicas. Não. Ao contrário, que todos os genomas, será que o genoma, ele é proporcional ao tamanho do vírus? Então, o genoma não é composto de genes? L1 e L2 só são dois genes, um gene para cada tipo de proteína estrutural. Será que o genoma do vírus, então, é composto somente por dois genes? Não. Existem, pelo menos, mais outros oito ou nove áreas de leitura no genoma. Então, oito genes a mais. E esses oito genes vão produzir que tipo de proteína, então? Proteína não estrutural de caráter enzimático. Então, já dá para a gente ter uma ideia que esse vírus já modifica a célula, tem esse caráter oncogênico, justamente por produzir uma grande quantidade de proteínas não estruturais. Qual que é a função de uma proteína não estrutural do vírus? Fazer o quê? Também auxiliar na sua replicação genômica, como também fazer com que a célula trabalhe a favor dele. Não é isso? Fazer com que a célula também modifique o seu metabolismo. A modificação do metabolismo não vai alterar a função daquela célula? Alterando a função, isso não pode significar aparecimento de novos tipos celulares, especialmente modificados, que são células neoplásicas? Então, é exatamente isso. A capacidade de um vírus em promover ou não aparecimento de neoplasias, como é o caso do papilomavírus, se dá a forma como ele altera o metabolismo celular. De que forma que ele altera o metabolismo celular? Produzindo proteínas não estruturais. Está certo? Diga. Vírus não faz mitose. O que ele vai fazer? O que essa proteína estrutural vai fazer? Não estrutural. Vai induzir uma replicação, uma multiplicação desordenada dessa célula que ele está infectando. A gente vai mostrar para você como que ele faz isso. Então, somente proteínas estruturais aqui, L1 e L2, que vão compor o capsídeo. O material genético dos papilomavírus também é uma fita dupla de DNA, porém, na sua forma circular. O que significa isso? Que vai estar em latência? Não. É completamente diferente. Não é a forma circular do genoma que determina com que o vírus entre em latência. Lembra? É o gene lático. A gente viu com relação à família apisviride. Família papilomaviride, os vírus dessa família não apresentam, não expressam esse gene, nem apresentam esse gene. Então, infecção latente não vai ter aqui. Tá certo? O seu genoma é na forma circular, justamente a forma que está presente dentro do capsídeo e a forma que vai compor novos vírus também. Tá certo? E a gente vai ver que existem diferentes formas aí de multiplicação, de replicação genômica também. Então, é um genoma relativamente pequeno que tem de 7 mil até 8 mil pares de base. Então, isso sempre vai ter uma relação. O tamanho do genoma com o tamanho da partícula viral. Qual que é o objetivo do envoltório? Não é proteger o genoma? Então, ele sempre vai ser correlacionado ao tamanho do genoma também. Tá? Digo, Elônio. Eu vou mostrar para vocês que tem um mapa do genoma, fica mais fácil. E vou passar mais à frente, já falo. Tá bom? Tá certo? E são vírus, não, envelopados, ele tem uma ampla resistência no meio ambiente. Então, ele é resistente a solventes orgânicos, tá? Especialmente solventes lipídicos, cristão éter cloroforme, que é muito utilizado na higienização, sanitização de propriedade, de instalações, de produtos. Tem que haver um período muito grande de contato. Então, muitas vezes, eles são resistentes, porque são vírus envelopados e isso faz com que ele se mantenha mais resistente ao ambiente. Tá bem? Certo? Alguém tem alguma dúvida com relação a essas características gerais? A morfologia? A gente vai falar agora de genoma e vai falar dessa questão das proteínas estruturais e não estruturais. Tá? Exato. O que é mais resistente? Um vírus é envelopado ou não envelopado no meio ambiente? Primeiro, a gente tem que rever qual que é a função do envoltório de um vírus. Eram duas funções. Qual que é a primeira função? Proteger o que ele tem de mais sagrado, mais importante ali? O material genético. Capsídio e o envelope fazem a mesma coisa, não é? Qual que é a diferença do vírus envelopado para o capsídio com relação a essa função? Qual protege mais o vírus? O genoma? O vírus é envelopado ou o vírus não é envelopado? O envelopado. Ele vai ter duas camadas. Concorda? Qual que é a segunda função do envoltório viral? Se conectar à célula. O que acontece se houver a desnaturação das proteínas do envoltório mais externo? Ele vai conseguir se ligar à célula? Um vírus fora da célula é algo que se consegue se multiplicar? É um peixe fora d'água, não tem atividade nenhuma. Ele permanece uma partícula amorfa, sem qualquer forma de correr multiplicação. Então, a gente costuma falar que, num ambiente, qual que é a função que ele precisa ter? Também. Tanto proteger o genoma como também manter essas proteínas que vão possibilitar ele infectar uma nova célula, essas proteínas têm que permanecer íntegras. Qual é o tipo de proteína que você tem no envelope de um vírus? Sim, é estrutural. Mas do que é composto essas proteínas no envelope, geralmente? Não são glicoproteínas? Enquanto que no capsídeo a gente tem glicoproteína? Não. É puramente proteína. O que é mais resistente? Uma glicoproteína ou proteína? A proteína, as ligações entre os amnósticos que formam é muito mais forte com relação à glicoproteína. Sendo assim, é muito mais fácil de você desnaturar uma glicoproteína onde perde essa acabada de polissacarídeo do que uma estrutura puramente composta de proteína. Então, o que a gente fala que os vírus não envelopados são mais resistentes? Porque o sem envoltório, o tipo de proteína que ele tem no envoltório é unicamente composta de proteína. então é muito mais difícil de ser degradado. Apesar que os vírus não envelopados já vão ter duas camadas que a proteção do genoma ele vai proteger mais. Logicamente, são duas camadas que protege muito mais que uma única camada. Só que, se esse vírus envelopado tiver a glicoproteína destruída, que é muito mais fácil desnaturado, ele vai conseguir infectar uma célula? Ele tem capacidade infectante? Não. Então, sendo assim, ele é facilmente neutralizado no ambiente. Então, a gente costuma falar que no ambiente os vírus não envelopados eles são mais resistentes, mais difíceis de serem neutralizados. Então, eles permanecem muito mais tempos viáveis ao ponto de conseguir infectar uma nova célula. Entenderam isso? Oi? Tem pessoas que têm o vírus HIV mas não são infectadas por um vírus. Já acontece que não conseguem infectar? Não, não. Isso já é uma outra, é mais a questão de adaptação do vírus e o tipo de célula envolvida na infecção. Pois é, aqui tem, e tem a HIV, mas não tem a presença de vírus. Ah, só no positivo, mas não... Que não tem a presença de vírus, alguma coisa assim, não é? É o contrário. Isso tem relação com a imunologia, queria entrar tão a fundo, mas tem essa relação entre o tipo de vírus, o tipo de célula envolvida, que é uma célula do sistema imune e por isso você tem estimulação na resposta imune. E é característica específica dos retrovírus que está relacionado a um tipo de estratégia para a multiplicação deles, para a replicação viral. É algo totalmente à parte, tanto é que é algo muito mais complexo que justamente a família que a gente deixa por último nesse grupo da virologia, porque é completamente fora de qualquer algo que a gente viu antes. O que você está falando que a gente tem quando a gente é envelopada e a possibilidade não conseguir entrar no estado da célula, né? Caso as proteínas sejam desnaturadas. Isso. Não, não, mas no caso desse vírus, já estando dentro de um organismo, dificilmente você vai ter algo que o desnature com relação... Eu estou falando de característica de resistência ambiental. Então, fatores externos, como radiação solar, perda de alterações, aumento de temperatura, todas essas questões adversas do meio ambiente que a gente tem para um vírus. Mais com relação a isso. Tudo bem? Certo? Vamos lá falar de genoma, tá? Então, se a gente for observar o genoma dos papilomavírus, ele tem um tamanho pequeno comparado relativamente na virologia, porém, vai apresentar uma organização complexa. O que é essa figura do lado direito aí? É uma forma de esquematizar o genoma do papilomavírus que é na sua forma circular, tá? Então, note que nessa figura aqui a gente vai ter... Está vendo esse círculo interno aqui, onde apresenta esse número? Então, você tem aqui zero, aqui você tem mil, dois mil, três mil, quatro mil, seis mil, sete mil, oito mil, por aí em diante. Estão vendo? Tá? O que significa mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil e por aí? É a quantidade... Quantas bases nitrogenadas existem no genoma? Pares de base que eu mostrei aqui pra vocês no slide anterior. São sete mil a oito mil pares de base. Então, isso daqui nada mais é que um mapa do genoma do vírus. Então, isso daqui é a altura de você ter mil pares de base, aqui dois mil, três mil, quatro mil. Então, esse daqui é o genoma completo do herpes vírus humano, tipo o herpes vírus 16 humano. Então, nessa primeira parte do genoma, se a gente pudesse quebrar ele e abrir, a gente tem o começo e o final, não tem? Dessa fita. Então, a gente tem o começo seria o quê? O par de base número zero e o final é o maior número de pares de base que é o sete mil aqui, trezentos e poucos pares de base. Tudo bem? Qual parte desse genoma eu sei que é responsável por sintetizar, por transcrever aquele genoma em hernia mensageira pra produzir um determinado tipo de proteína? É isso que está expresso aqui. Lembra que eu falei pra vocês que as únicas proteínas estruturais do vírus são duas? Lembram? A L1 e L2 que são aqui, por essa parte vermelha e por essa parte verde aqui. O que significa isso? Esse mapa aqui, a gente consegue identificar qual parte do genoma é responsável que tenha o código pra transcrever aquele genoma em proteína. Então a gente vê que é por aqui na altura entre o par de base número 4.000 e 5.000 Então daqui até aqui é feita uma transcrição em RNA mensageiro que vai lá no ribossomo e vai produzir essa proteína L2. Certo? A L1 está vendo que já usa a mesma parte que é o final da L2 aqui, a mesma parte do genoma que vai produzir a L1? Então significa o que? O que são essas janelas aqui? de leitura são as chamadas ORFs não sei se vocês já ouviram falar na virologia ORF vem de Open Reading Frames que nada mais é do que? São locais de alocação de anelamento para leitura leitura de quem? Do gene pra transcrever ele em que? Em RNA mensageiro pra posteriormente ser traduzido em proteínas lá no ribossomo tá certo? Então significa por exemplo no começo aqui do par de base número 0 até digamos aqui 700 toda essa fita ela é transcrita em RNA mensageiro que quando vai ser decodificada no RNA mensageiro vai produzir qual enzima aqui que vocês estão vendo? A E6 tá certo? Daqui até aqui vai vir outra vai ser transcrita em outro RNA mensageiro que vai lá ser traduzido em E7 e por aí em diante. então a L2 você vê que o gene dela tá mais lá pro final as proteínas tá vendo que as proteínas não estruturais elas estão mais no final da fita de DNA tanto é que se é no final elas são proteínas que estão mais tardiamente inseridas no genoma qual que é outro nome que a gente dá pra proteína estrutural não é proteína tardia isso aqui tem essa relação com o genoma do vírus tá certo? então o que é o objetivo de eu estar mostrando esse esquema aqui pra vocês é vocês perceberem identificarem quantas são as proteínas estruturais que o vírus produz e quantas são as proteínas não estruturais que o vírus produz tá certo? quais as proteínas estruturais que vocês viram que a gente já falou que compõem o capsídeo somente duas a L1 e L2 entenderam isso? tá? e proteínas iniciais? só tem mais um tipo de proteína já são as proteínas com o início inicial a letra E tá? E do que? que significa early que em inglês é início então proteínas iniciais não são proteínas não estruturais proteínas de função enzimática então notem que a maior parte digamos assim do genoma cerca de 60% vamos colocar nessa fala dependendo da média do papiloma vírus humano 60% do genoma é relacionado a codificação de proteínas não estruturais e ó a variedade de tipos de proteínas não estruturais que a gente tem ó né vamos lá E1 E2 a E3 é utilizada pela clivagem aqui da E4 com a E5 tá E4 E5 E6 E7 E7 isso daqui é o papiloma vírus humano se eu vou mostrar pra vocês o mapa aqui do papiloma vírus bovino tipo 1 que também são 7.945 pares de base e a gente vai ver aqui que existe ó proteína E1 E2 a E3 que é clivada lá né E4 E5 E6 E7 e além aqui você tem ó L1 e L2 sendo formado tá certo? então o que é importante pra mostrar aqui pra vocês que existem a maior parte do genoma do vírus decodifica tem codificado ali proteínas não estruturais tá? não quero decore qual é o início da etapa onde que está localizado cada proteína não é esse o objetivo aqui o que eu quero mostrar pra vocês é só da gente analisar esse mapa essa esquematização do genoma do papiloma vírus a gente conseguir entender o porquê que ele determina tanta alteração no metabolismo celular por quê? que ele vai secretar ele vai produzir uma grande quantidade de proteínas não estruturais tudo bem gente? é mais esse o objetivo tem 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 a gente vai ver ou maior ou a gente vai ver que existe uma 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 isso equivalente tá? exatamente isso 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 exatamente isso tá? open reading frame nada mais é que um espaço pra aberto para leitura digamos assim tá? a tradução bad letter não é essa porque é um termo mais em inglês tá? mas as offes comumente chamadas justamente isso são espaços são justamente partes de cada genoma que são traduzidas em proteínas que trazem o código para a produção de proteína tá? então é específico então a off1 off2 off3 então vê que tá ligado a cada off a abertura aqui pra fazer a transcrição RNA mensageiro pra daí produzir a proteína sim exatamente o DNA não é DNA o genoma então os mecanismos é como se fosse o papel fisiológico da célula tanto a produção índice proteica como também a própria replicação do genoma utilizam as mesmas enzimas tá? a alteração metabolista também por isso a célula deixa ali e produz uma coisa para ela exatamente exatamente você tem algumas outras células tem um quadro aqui que eu vou mostrar pra vocês tá? exatamente aqui tá? eu vou passar pra vocês o slide mas não se preocupem tá? em praticamente ler a gente tem essas sete proteínas estruturais tá? cada um com tamanho adequado e cada proteína não estrutural melhor dizendo né? as proteínas iniciais ela vai ter uma função específica em cada parte do processo de replicação do vírus como também alteração no metabolismo celular tá? então a gente vai observar né? a I1, I2, I3 geralmente está relacionada aos estágios da replicação do vírus a gente vai falar por exemplo que a I1 né? ela age em conjunto com a I2 então ela é uma proteína né? então ele case dependente de energia então você vai ver que já está relacionado mais com a replicação do DNA você já vai ter outras proteínas iniciais que estão relacionadas com alteração celular ó então a interação com receptores de crescimento fazendo com que aquela célula por exemplo já diferenciada já matura muitas vezes essa célula não tem mais receptor para hormônio de crescimento então ela faz essa alteração na célula fazendo com que essa célula apresente esse hormônio de crescimento para facilitar o que o hormônio de crescimento pode estimular uma célula a sua multiplicação por exemplo então são alterações funcionais na célula que propiciam com que ela comece a se multiplicar de forma descontrolada podendo caracterizar um processo de neoplasia tá entendendo? tá certo? então o mecanismo mais complexo desses vírus são justamente atuações dessas proteínas não estruturais do vírus é justamente esse grande número de proteínas com as mais diferentes funções é que faz com que esse vírus tenha essa propriedade oncogênica tudo bem? dúvida Eloy? não? certo? tá bom? então só para vocês verem aqui a gente tem de 7 a 8 dependendo do número do tipo de vírus então são proteínas regulatórias são as proteínas que tem a capacidade oncogênica que dão essa capacidade oncogênica para o vírus tá? e por que que as proteínas estruturais são chamadas de L1 ou L2 né? que justamente é a fase final então é leite né? são as proteínas tardias né? as proteínas estruturais que vão compor o que? unicamente o capsídeo tá? não? tem dúvida? tá? diga aí agora aqui não não são são ambas as funções então são proteínas regulatórias do ciclo metabólico da célula que são também proteínas oncogênicas tá? é só uma questão de ter atuação tanto regulatória como promotor da oncogênese tá? mente por isso isso o que que são os 15% né? que justamente são uma região promotora replicação viral mas não codifica proteína são justamente os espaços que você não tem tradução não tem transcrição em RNA mensageiro isso exatamente tá? que são geralmente o DNA lixo ele tá relacionado a uma cadeia por exemplo de poli-A algum resto geralmente tá associado a uma a um genoma linear tá? o vírus que já são as extremidades muitas das vezes que é justamente onde você tem incorporação de aminoácidos né? de aminoácidos de bases nitrogenadas que vão determinar a produção inexistente nenhuma produção de proteína ou quase nenhuma atividade tá? mas aqui justamente são promotores reguladores são essas regiões aqui onde você não tem codificação de proteína tá? o DNA lixo ele tá mais relacionado a um genoma de incorporação errada de bases que não vão tão relacionado com a síntese proteica tá numa parte afuncional do DNA por exemplo do RNA muito mais visto no RNA do que DNA tá? tá? não, não 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 se preocupe com relação a isso tá? a gente vai ver o mecanismo de replicação mas não é necessário essa tabela é mais pra ilustrar tá? pra vocês verem as diferenças com relação a quantidade vocês verem a ter justamente essa noção que a grande quantidade de produção de proteínas e não estruturais se deve ao fator oncogênico tá? tá? tipo isso tá certo? isso, exatamente aquela pergunta no início tá bom? alguém tem alguma dúvida com relação a essas proteínas essa diferença entre proteínas iniciais e proteínas não estruturais com relação ao vírus? sem dúvidas? então, diga tem esses espaços todos que essas proteínas iniciais mas elas vão atuar de uma forma que favoreça a replicação do vírus? exatamente a gente vai entender como que justamente agora como que ocorre a replicação genômica tá? já chega lá Helói bom se é um vírus DNA a replicação ocorre no núcleo correto? tá? o papilomavírus ainda é válido isso a gente vai ver que existe outras famílias mas que são diferentes tá? os vírus DNA eles justamente se replicam porque é no núcleo que eles vão encontrar proteínas não estruturais e mais que vão favorecer igual que a gente estava falando DNA polimerase RNA polimerase uma série de outras proteínas tá certo? e é no núcleo que ocorre a replicação genômica do vírus os vírus os papilomavírus eles vão apresentar duas formas de replicar o seu genoma tá? isso é importante pra gente entender também o papel oncogênico as duas formas que ele tem de replicação genômica são as formas epissomal que é a mais comumente vista dentre as outras famílias virais que são mas é a cópia independente o seu genoma ele permanece sozinho e através de ação de enzimas ele vai duplicar sozinho formando várias cópias que a gente conhece até agora que a gente viu na família herpesviride tá? no entanto os papilomavírus eles têm a capacidade de integrar o seu genoma ao genoma da célula isso tá certo? que é justamente a forma integrada de replicação genômica então o vírus ele justamente ele vai ter uma modificação no seu genoma fazendo com que esse genoma se ligue ao genoma celular então toda vez e aí vem uma propriedade importante que eu quero que vocês entendam que toda vez que esse vírus já não está estimulando essa célula a se multiplicar então toda célula filha vai carregar vai trazer junto o que? o DNA viral que para a multiplicação de uma célula não é feita a duplicação do material genético da célula exatamente exatamente tá? então todas as células filhas vão ser portadoras do genoma do vírus essas células precisam ser infectadas por um novo vírus para produzir proteína do vírus? elas já estão com o material infectante do vírus já está com o DNA lá dentro integrado no seu genoma então essas células vão continuar fazendo o seu metabolismo que também vai ser alterado posteriormente e vai estar produzindo proteínas também de quem ali? genoma de quem que está inserido? do vírus então vão estar produzindo uma série de proteínas tanto do genoma dela que é normal fisiológico o processo mas também produzindo proteínas virais iniciar proteínas não estruturais e proteínas estruturais está certo? então essa célula é responsável por quê? ela mesma vai desencadear fatores que vão determinar a formação de alteração da sua morfologia como também alteração da sua função estão compreendendo isso? tá? e a gente está falando um pouquinho a gente está falando que tipo de célula que esse vírus infecta que tipo de tecido que esse vírus infecta isso a gente está falando de tecido epitelial qual é a característica de um tecido epitelial? a altíssima capacidade de multiplicação celular a gente está falando de células de alto grau mitótico gente então se essa célula já tem predisposição de alto grau mitótico e o vírus inserindo o genoma dele no genoma da célula há uma grande produção viral das células filhas dessa célula mãe inicial que foi multiplicada vocês estão entendendo o quanto é o quanto é alastramento? exatamente então dessa forma você tem a manutenção da infecção em todas as células filhas que foram originadas daquela inicialmente que foi infectada estão entendendo isso? tá? sendo ainda mais prejudicial o que que esse vírus vai fazer nessas células filhas? vai ativar ainda mais esse mecanismo de replicação de multiplicação celular fazendo com que isso seja mais potencializado qual que é o resultado? formação de um aglomerado de células totalmente diferenciadas formando uma massa neoplásica formando uma papiloma formando diferentes tipos de forma de apresentação da doença as verrugas e tudo mais as crostas tanto no epitélio cutâneo como também mucoso então entre trato respiratório trato digestivo tá? também inseridos aqui compreenderam gente essa etapa? vamos falar disso a liberação dele é diferenciada também tá? Exatamente ele pode fazer dessas duas formas dessas duas formas tá? Exatamente e é o que vai manter a célula viável tá? Oi não o prion ele é uma proteína ele não tem capacidade de síntese de DNA não tem nenhum papel genético tá? não não prion é completamente parte já é uma proteína já formada que ela se modifica então você tem algumas delações de gênero que produz uma proteína normal que qualquer ser qualquer ser vivo produz qualquer pessoa tá ligado qualquer animal pode produzir um prion prion nada mais é de uma proteína né? uma proteína modificada que tem caráter patogênico justamente por essa relação mas ele não tem propriedade síntese de DNA ele não faz nada disso tá? são coisas completamente diferentes em relação a isso tá bom? a gente vai falar no final do dia a gente vai falar um pouquinho também também a gente vai voltar a falar disso tá bem? entenderam gente quais são essas duas formas as diferenciações da forma epissomal e integrada de duplicação do material genético de replicação genômica alguém tem alguma dúvida com isso? exato tá? porque aí você tem formação de pratículas virais interior da célula e que ocorre a liberação delas tá? bom a gente está vendo também a classe de replicação viral não muda em nada o que a gente falou tá? vamos lá gente não muda em nada o que a gente falou da família herpesiride tá? a diferença é que ao contrário de fusão com a membrana que você tinha né? vírus envelopado que a gente estava falando do herpesviride que fazia a fusão do envelope com a membrana e aí entrava né? por fusão os vírus papiloma vírus eles já são não envelopados então qual é a forma de penetração desses vírus? por endocitose tá? então por endocitose é feita a quebra depois você tem todo o desnudamento e esse genoma vai pro núcleo podendo se multiplicar na forma epissomal ou integrar o genoma da célula tá certo? e aí o processo de replicação genômica e síndice proteína é a mesma coisa que a gente falou no herpesvírus tá? então produz proteínas iniciais vai produzir proteínas estruturais que depois vão ser relacionadas a cópia do genoma né? as proteínas iniciais e as proteínas tardias vão compor o capsídeo que vão envolver esse genoma copiado e promover a formação de novos vírus tá ok? não muda em nada tá bom? o que que eu quero mostrar pra vocês de diferente com relação a esse genoma tá? é com relação a replicação produtiva e a forma como esse vírus ele é liberado tá? só mostrar pra vocês aqui eu já volto naquele slide anterior tá? a gente tem geralmente a infecção tá? a transmissão de diferentes episódios vamos lá pode ser de diferentes formas tá? geralmente a papilomatose né? bovina ou os papilomas papilomatoses nem animais domésticos elas são transmitidas por contaminação de materiais que são comumente utilizados entre os animais tá? com células infectadas tá? a grande questão da propagação de papilomas da formação né? das formações neoplásicas da formação dessas massas né? de papilomatose cutânea por exemplo em bovinos são que dependendo da intervenção que o médico veterinário faz que geralmente é a incisão cirúrgica dessas massas você pode determinar o aparecimento de novas papilomas em outras áreas simplesmente justamente o que? pela contato da migração de uma célula que você mecanicamente pode estar levando pra um outro local tá? então os vírus geralmente eles vão infectar a camada basal da pele então o que que geralmente esses animais acometidos fazem? né? os papilomas são massas que dependendo da situação acabam incomodando esse animal então você vê muito animal se coçando né? em morão de cerca em parede e deixa juntamente que qualquer outra característica de uma célula neoplásica de um tecido que tem um processo de oncogênese ocorrendo não são células que o metabolismo são muito mais rápido pra manter esse metabolismo a célula precisa do que? de nutrientes não precisa? por onde chegam esses nutrientes? corrente sanguínea então geralmente essas células neoplásicas tem um potencial muito grande de angiogênese o que que significa angiogênese? a formação de novos vasos sanguíneos justamente pra chegar mais nutrientes pra manter o metabolismo acelerado dessas células então essas massas né? essa grande camada você tem uma ampla irrigação nessas células então geralmente quando o animal vai lá e se coça num morão de cerca numa parede ou qualquer outro pencílio vai deixar junto o que ali? acaba sangrando e juntamente ali são células que vão sendo depositadas também no ambiente tá certo? não, não 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 é só apenas pelo contato não tá? tanto é que a gente vai mostrar que grande parte desses papilomas nada mais é fruto do metabolismo celular qual que é o fruto do metabolismo celular dessas células aqui dos queratinócitos queratina então grande parte dessa camada dessa massa neoplásica é puramente queratina o vírus está mais interno ali então as células produtoras de queratina estão aonde? na camada basal que aí vão se diferenciando em formação maturando esses queratinócitos que chegam ao ponto que é a camada escamosa lembram disso? tá? professor Ricardo Guerra lá na histologia tudo bem? então o vírus geralmente gente ele atinge como que ele penetra no organismo? em lesões em pequenas lesões que atingem até a camada basal do tecido então o vírus ele penetra por essas lesões e vão justamente infectar as células da camada basal as células da camada basal tem importância e não tem a viabilidade desse tecido tem? o que vai determinar? exatamente são as células entre aspas as células justamente as células tronco se a gente for colocar com relação ao tecido epitelial são né a partir dessas células que vão ter uma diferenciação e a repitelização constante desse tecido não você tem algumas pastas tem um monte de produto que pode ser demonstrado então você tem pastas que resseca estão na séria situação justamente para eliminar esse tecido esse tecido já infectado então muitas vezes tecido infectado as células neoplásicas não são células alteradas vão estimular a resposta imune então muitos desses produtos eles aumentam a resposta imunológica no local eles estimulam uma resposta imune inata que vai melhorar a resposta imune específica por exemplo fazendo com que essas células infectadas sejam destruídas então é muito comum a gente ver por exemplo diretamente no vírus não não tem exatamente você tem geralmente fazer o que? a retirada do órgão a vacina ela é preventiva nunca terapêutica justamente por isso tá certo? então geralmente o que se faz num tecido desse? a mesma coisa você tem a retirada de um câncer você tem que retirar a parte daquele tecido e leva junto o que? todo um tecido do normal também exatamente é a mesma questão aqui tá? então ocorre a multiplicação na camada basal essas células vão se multiplicando né? de forma totalmente desordenada então atinge camada suprabasal camada espinhosa granular a escamosa e por último essa célula é descamada essa célula é perdida e juntamente com essa célula você tem o que dentro dela? mais vírus e o genoma da célula acontece que a gente vai observar aqui que cada vez mais tempo olha isso daqui a relação isso daqui é um cobaia foi feita infecção parte desse cobaia e consegue identificar aspecto macro da lesão e o aspecto histológico tá? então aqui seria no início o que a gente está notando aqui com a mucosa basal isso daqui é tudo queratina mas você já tem uma produção maior de queratina estão vendo? tá? o grau de lesão isso ela já está um pouco mais uniforme de acordo com a evolução o que você vai tendo mais? olha isso daqui o que é esse monte de célula basofílica aqui? não são células basofílicas exatamente são células inflamatórias fagocíticas que estão tentando eliminar todo esse conteúdo são células citotóxicas tentando eliminar esse conteúdo só o que vai acontecer? você vai precisar reepiteliar esse processo só que onde que está a causa dessa infecção? está aqui está na camada basal então podem destruir todas essas células que a camada basal permanece íntegra sim todas as vezes digamos praticamente tá? porque justamente é isso que eu ia falar você tem uma geralmente uma frequência até grande de animais que são pouco afetados que tem poucos papilomas geralmente geralmente eles regridem que é justamente o estabelecimento de uma resposta imune específica ao ponto de eliminar todas essas células infectadas causando a repitalização agora do tecido normal tá? então consegue eliminar inclusive células da camada basal que estão sendo infectadas que apresentam essa alteração morfológica funcional também tá? a gente com isso pode passar pelo contato pelo transporte mecânico mesmo dessas células não, não não é 100% então que muito só complementando a resposta dela então muitas vezes por exemplo o tratamento qual que seria o mais indicado que é o que recomenda geralmente faz né? um peixe veterinário é a excisão cirúrgica é a retirada aquele tecido com bisturi cirurgicamente e tudo mais só que durante a retirada você vai ver que tem uma vascularização muito grande então você tem perda de sangue exatamente uma metástase forçada por esse procedimento então se você tem uma infestação muito grande no animal primeiro que excisão cirúrgica você vai ter dificilmente você vai ter a secretarização rápida daquele processo então muitas das vezes isso daí é porta para outras infecções então o que pode acontecer de você durante o seu você utilizar você tem toda uma degradação do tecido e essas células que podem ter resquício ali podem juntamente com o sangue ali que escorre infectar outra que tem uma micro lesão e acaba infectando a mucosa a célula basal de novo em outro local então é muito comum animais que são submetidos que tem uma infestação muito grande de papilomas se são submetidos a excisão cirúrgica corre o risco também de determinar aparecimento de lesões em outra camada é exatamente o local daí você tem passos específicos você tem a própria vacina autógena que pode resultar uma melhora de impedir porque sempre lembrando essas células elas não duram para sempre mesmo as células infectadas elas tem uma duração ocorre uma imortalização entre aspas mas demora mas você tem final dessas células também você tem liberação do progênio viral acaba eliminando acabando com a célula também isso exatamente tá aqui é um outro quadro gente que eu vou mandar para vocês por e-mail tá vamos lá é justamente mostrando essa mesma relação que eu falei aqui das camadas que são infectadas e mostrando que o vírus ele tem as suas etapas de replicação de acordo com o desenvolvimento celular também tá então a gente vai observar por exemplo que na camada basal você tem o que é o local de sítio de inflexão primária se estabelece a replicação e geralmente algumas proteínas iniciais são produzidas geralmente estão associadas na duplicação do material genético no aumento da capacidade de multiplicação dessas células a camada basal a camada basal não tem um alto poder de de multiplicação mitótico então o vírus ele aceba ainda mais essa capacidade ele aumenta essa capacidade ao ponto que ocorre o que uma nova reptilização a partir de células infectadas que estão trazendo o que junto ali com o genoma dele dessas células o genoma do vírus então as novas células já vão estar abrigando o genoma do vírus tá certo a partir daí outras proteínas iniciais vão estar sendo produzidas a partir daquele genoma inserido no genoma da célula que vão estar tanto relacionados na produção de novos vírus como também o estabelecimento daquela linhagem de célula infectada tá certo então de acordo que você tem a parte mais superficial tá dessas células que seria a parte mais epitelial você tem mais vírus produzidos e mais células diferenciadas ali não você tem uma ponta assim que chegam provavelmente vai ter estimulação da resposta imune e vai tendo a neutralização só que até o sistema imune adequar você tem a formação de massas e isso é diferenciado para animal para animal né às vezes você tem uma dose infectante muito grande que o sistema imune mesmo sendo competente não consegue suprir outros animais já conseguem suprir isso daí tá depende animal para animal isso se ele acaba com a célula não quais são as células que tem mais facilidade de acesso das células cetotóxicas que vão fazer a destruição dessas células células natural killer a camada basal então uma vez eliminando a camada basal você vai ter reptilização de novas células infectadas não então o epitélio a lesão ela regrede justamente daí o que? de dentro para fora as partes a parte mais superficial epitelial tem menos acesso da resposta imune específica já vão fazer parte o que? da derme da epiderme então já são somente grumilados de células dificilmente você tenha migração de células ali mesmo leucocitárias naquele local e essas células vão sendo perdidas naturalmente pela descamação do epitélio o que é mais importante do sistema imune? ele tem que justamente atuar nessas células primordiais aqui na camada basal que é justamente que está dando origem para todas as outras células serem infectadas e esse é o processo de descamação que é o responsável pela transmissão do vírus aos outros animais então justamente é no processo de descamação é que você tem lesão celular naturalmente e todo aquele contudo celular é liberado então é aí que ocorre a liberação inclusive dos vírus formados dentro da célula é no processo de descamação então nessas células basais aqui ou mesmo nas células da camada espinhosa ou da camada suprambasal aqui amplificada você tem alto poder mitótico você não está tendo liberação do vírus a partir dessa célula só tem a manutenção do material genético para quando chegar lá no topo aí sim você começa a ter produção de proteínas estruturais e aí ocorre a liberação do vírus tá certo as formas dessas células de replicação real tá eles acontecem eles podem acontecer ambos ou vão ser um não ao mesmo tempo geralmente nessas células infectadas na camada suprabasal ocorre as duas porque depois nessas células você consegue ter a formação a forma epissomal do genoma livre na célula você só tem a parte integrada então você vai estar tendo formação de novos vírus mesmo formando cópias mas essas cópias dificilmente vão servir de modos para uma nova replicação geralmente isso vai acontecer lá na camada mais epitelial isso exatamente tá oi pode perguntar exato não célula neoplásica ela também é retirada ela tem que ser retirada de circulação uma célula neoplásica uma célula cancerígena ela é reconhecida pelo sistema imune muitas das vezes aparecimento de neoplasia se deve a uma falha do sistema imune que a todo momento células estão se multiplicando será que em uma dessas não tem uma célula modificada então essas células modificadas justamente são retiradas por células citotóxicas eu achava que pelo fato de você passava o organismo aí ele não reconhecia e ficava lá com a sanitização não, não ele permanece mas é justamente por uma falha só que chega a um ponto que essa proliferação celular neoplásica é tão grande descontrolada que o organismo não dá conta então você já formou então se a gente vê cada vez mais diferentes formas cada vez mais graves de aparecimento de câncer em população humana e o rápido curso o rápido desenvolvimento desse câncer muitas vezes se deve com isso porque justamente isso tem a ver com a característica dessa célula neoplásica muitas vezes o corpo não consegue dar conta benigno porque ele está localizado ainda maligno é quando tem metástase que aí você tem uma proliferação muito grande que vai tomando espaço e pode cair na circulação sanguínea e migrar para outro lugar do mesmo jeito do mesmo jeito só que a disseminação é muito maior então justamente você tem menos chance de digamos assim de controle que justamente a questão do câncer da neoplasia vocês vão ver tem a disciplina opcional disciplina optativa com o professor Márcio de oncologia vocês vão ver que justamente o que difere é essa capacidade de controlar o câncer então muitos dos tratamentos de câncer se dá com a retirada só que também ainda observação e controle e muitos dos fármacos utilizados são para intensificar a atividade imunológica que é justamente a atividade imunológica que controla a proliferação ou não de uma célula alterada também você tem diminuição você diminui a capacidade de multiplicação a quimioterapia se deve para diminuir a multiplicação celular então por isso tem queda de cabelo tem toda aquela questão porque você tem uma questão de se proteger contínua diminui só que por outro lado o sistema imune se restabelece depois do fim da quimioterapia então a quimioterapia serve para diminuir o potencial mitótico muitas vezes das células diminuem mas a ponto que o sistema imune se restabelece mais rápido que possa controlar aquele início exatamente e tem um fator primordial que é o que? o tempo que iniciou o tratamento então se passou muito tempo isso agrava cada vez mais o quadro tá bom? tudo bem gente? alguma dúvida com relação aqui a evolução dessa disseminação das células infectadas tudo jóia? tá? a gente vai falar depois a relação dos tumores tá? mais ainda tá bom gente? bom o que a gente vê nesses aspectos patológicos agora falando um pouquinho da questão entrando um pouquinho na relação com os tumores também tá? que é justamente o que a gente acabou de falar são as alterações da morfologia da funcionabilidade do aspecto fisiológico da célula tá? então muitas vezes as alterações morfo-fisiológicas determinam descontrole dessa multiplicação celular tá? fazendo com que a célula se multiplique de forma totalmente descontrolada tá? então fazendo com que as células tenham uma característica de imortalização então a célula tem um curso natural dela que é no início chega um ponto que ela morre justamente por fadiga ou mesmo hipoptose o que seja tá? mas essas células se tornam cada vez mais resistentes então elas tendem a perdurar muito mais do que o tecido sadio então isso é uma forma de explicar que essas células acabam sobressaindo ao tecido normal então ganhando muito mais espaço exatamente tá? totalmente alterada então a gente tem essa foto aqui que é o carcinoma oral em cães que é causado pelo papiloma vírus canino tá? olha o aspecto do tecido normal não é rósio mucoso brilhante e essa massa aqui ó totalmente diferente do tecido normal exatamente tá? então você tem a formação de uma crosta de uma célula de um tecido que praticamente modificou o seu produto metabólico produzindo uma grande quantidade de uma proteína totalmente alterada formando essa massa mais grossa não sendo mais o epitélio mucoso esse tecido ali e sim de caráter quase epitelial aqui por exemplo tá joia? vou mostrar pra vocês mais outras fotos oi? tem eu vou passar vamos um pouquinho mais pra frente tá? tem você tem parte do papiloma vírus canino mas ela tem essa relação mas geralmente o carcinoma oral ele tem caráter benigno ele geralmente involui tá? geralmente você inicia o tratamento alguma coisa assim a excisão mesmo alguma coisa das partes você consegue eliminar tá? o grau não é tão evoluído eu vou mostrar cada caso tá? um pouquinho mais pra frente tá bom? então essas alterações fisiológicas são relacionadas desde hiperplasia né? que é justamente qual a diferença de hiperplasia e hipertrofia? hiperplasia é o que? isso hipertrofia é o que? aumenta do? volume então um aumenta hiperplasia que é o aumento do número celular fazendo com que aumente e outro você também tem hipertrofia você aumenta o volume celular também calma vamos lá tá? a hiperplasia você não tá aumentando o número de células naquele tecido? aumentando o número de células são mais células que são que tem a presença do genoma do vírus ali? então isso facilita a disseminação do vírus que é justamente pela descamação dessas verrugas tá? que entra em contato com outros locais que aí acabam disseminando a célula que tá contaminando o outro tecido sadio tá certo? aumento do volume celular o que que se dá o aumento de volume celular? é justamente quando tá ocorrendo a replicação do vírus no interior da célula esse volume aumentado por quê? pela grande deposição de proteínas de alterações do metabolismo celular então faz com que a célula aumente de volume possibilitando depois a ruptura da membrana plasmática e a liberação de vírus também da célula tá certo? então por isso a hipertrofia tá mais ligada a um processo de replicação ativo comparado à hipertrofia tá bom? do que? hipertrofia você tem o volume aumento de volume tá? aumento de volume é decorrente do quê? no caso aqui por que tá relacionado à replicação? porque você vai tendo cada vez mais produção de proteína que são armazenadas citoplasma da célula tá? sim mas não é só proteína estrutural que faz esse aumento não é deposição de grande quantidade de proteína estrutural você tá em relação o quê? a formação de novas partículas virais também dentro da célula então a maturação do vírus ocorre dentro da célula então além disso você tá tendo duplicação do genoma formação de uma progene viral que ela é toda armazenada no interior da célula exatamente tá? replicação do vírus tá? não replicação celular multiplicação celular tá? sempre lembrando tá bom? tudo bem gente? alguma dúvida? da questão da replicação do vírus dessa característica oncogênica? alguém tem alguma uma dúvida mais com isso? não? então vamos lá tá? agora a gente passa pra uma parte da aula que a gente vai ver justamente a aplicação desses conceitos e o que a gente observa na casuística nos casos clínicos que se tem de importância veterinária tá? os papiloma vírus a gente viu essa relação que os papiloma vírus tem com a formação de neoplasias né? com a formação característica oncogênica do vírus tá? então ela tem uma ampla relação com o aparecimento de tumores das suas mais variadas formas tá? uma dessas formas de aparecimento de tumores são os carcinomas urogenitais tá? então os papiloma vírus especialmente os papiloma vírus bovinos tá? são precursores ou um bovino estando infectado com um papiloma vírus bovino tá? ele pode ser um fator que predispõe aparecimento de câncer de bexiga tá? que vai causar um aspecto né? uma forma de apresentação clínica devido à infecção do papiloma vírus chamado de hematúria enzoótica bovina o que que significa hematúria? sangue na urina que é exatamente o que vocês estão vendo aqui nessa proveta que é uma urina com animal com carcinoma urogenital tá? por que que você tem uma hematúria? isso daí porque você tem a formação né? de um câncer na bexiga e qual que é a característica desse tecido neoplásico? exatamente né? isso então você tem e qual que é com relação a morfofisiologia desse tecido aí da bexiga? não é um tecido que expande e contrai? exatamente tá? então você tem estabelecimento dessas células de um tecido totalmente alterado que perde essa capacidade de elasticidade perde né? e esse aspecto transitório que você tem no tecido então faz que cada vez que você tem alteração no volume em decorrência do acúmulo de urina ocorre extravasamento de sangue porque são células sendo rompidas extravasamento de sangue ali desses canais que são rompidos caem ali na urina e você tem a liberação de urina de sangue na urina hematúria enzoótica bovina tá? enzoótica o que significa um caso enzoótico? a gente já ouviu falar tem leucose enzoótica bovina é aspecto raro tá? não tem nada a ver com uma exótica não existe nada disso não tem nenhuma relação com isso mas é uma doença o que? própria de algumas regiões particulares e que tem uma característica própria tá? somente ligada e são realmente raros de acontecer tá? enzoótica hematúria enzoótica bovina porque você tem uma alteração morfológica da célula então não vai ter as ligações o tipo de tecido né? o tecido que vai compor a psíquica aquela parte ele vai ser um tecido totalmente alterado que perde essa capacidade de distensão tá bom? um fator que pode piorar isso ainda a gente vai ver lá na infecciosas é a ingestão tá? de alguns tipos de plantas tá? que determinam favorecem essa proliferação de células neoplásicas então algumas plantas né? que vocês vão ver com o professor Ricardo Lucena na disciplina de toxicologia tá? que são propícias justamente pra determinar esse aumentar ou agravar mais esse quadro de hematura enzoótica bovina ou câncer de bexiga tá? uma dessas plantas são as samambaias tá? samambaia né? é considerada algumas pragas né? então tem lugares né? então geralmente tá relacionados em zona em áreas né? de zona da mata é é serra do mar tá? mais um pouco pra região sul e sul né? sul, sudeste centro-oeste tá? do Brasil no estado né? se a gente for observar na região nordeste tem uma diminuição né? você não tem tanta coisa né? praticamente não tem samambaia que a gente conhece é samambaia de vaso olha lá né? mas você tem passos muitas vezes que em épocas de seca esse é um tipo de né? de forragem não forragem mas um tipo de planta que praticamente ela é resistente ainda mais na seca e qual que é o problema? né? da questão da resistência enquanto você tem a forrageira totalmente já seca você vê o broto e a área né? a planta dessa dessa planta sempre vistosa verde e é justamente o que atrai o animal a ingerir elas tá? então o broto dessa samambaia tem que ter substâncias químicas taquilosídeos uma série de outras substâncias tá? que em consonância em juntamente com as células infectadas pelo vírus promovem um crescimento desordenado ainda maior tá? então pode agravar ainda mais o quadro e que tá relacionado com o quadro de hematúria exótica bovina tá? a gente vai falar um pouquinho mais à frente também não, ela é um agravante é um fator que predispõe ao aparecimento desse câncer tá? o vírus não infecta a samambaia nem tem a presença do vírus nela lá é a presença de algumas propriedades químicas que mais no broto da samambaia um exemplo são os pitaquilosídeos tá? vou mostrar ele pra vocês tá bom? não, não vai acontecer nada ele tem que estar infectado pelo papiloma vírus tá? que o pitaquilosídeo ele acaba alterando a morfologia e isso faz com que a célula também se multiplique de forma mais rápida mas tem que ter a infecção pelo vírus pra promover essa doença não, não não tem não tá? o carcinoma genital ou a hematura exótica bovina ela é mais uma doença mais na região sul especialmente na região sul tá? do Brasil que é justamente onde você tem maior infestação por essa planta exatamente isso tá? faz parte geralmente essas plantas exigem um clima até mais frio né então a gente vê clima de serra então é muito comum a gente vê no encosta de serra clima úmido frio você ter uma encosta totalmente de samambaia e é justamente em épocas de seca que ocorre essa samambaia sempre tá vistosa no caso aqui na região 10 dependendo que é um outro bioma é outro é um sistema completamente diferente essas plantas realmente não tem e não tem nenhum relato de qualquer outra planta que intensifique a patogenicidade do herpes do papiloma vírus nenhum tá? pelo menos até agora a gente não apresentou nenhum já chegamos lá tá? eu falo pra vocês que nem é objetivo entender aqui agora que isso daí faz parte é algo que compromete a enfermidade o objetivo nosso aqui é avaliar o micro-organismo a gente tá falando do vírus da atuação do vírus tá? mas isso são substâncias que vão entrar na circulação sanguínea que vão essas células têm receptores pra essas substâncias e em contato com o receptor essas células acabam alterando o seu metabolismo tá? que já tá alterado pelo vírus então agrava ainda mais o quadro se multiplicando cada vez mais agrava o sintoma tá? exatamente isso tá bom? desculpa né é normal que não 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 realmente são raros esses aqui são casos bem crônicos ainda estão esse quadro por exemplo foi uma necrópsia na época de graduação que tem uma quando fiz a graduação lá em Londrina tem um grupo de estudos que estudavam lá papiloma vírus ainda tem que é coordenado lá pela professor Amaury Alfieri e ele justamente é isso aqui foi um achado na necrópsia de uma aula de patologia do animal que foi a óbito lá no hospital veterinário e que viram que tinha essa relação e foi vendo toda a anamnese todo o histórico daquele animal e viram que ele tava numa área propícia que tinha uma ampla infestação também de samambaia na pastagem e daí identificaram pegaram o parte desse tecido fizeram isolamento conseguiram identificar o vírus e fizeram essa correlação então são casos que também são raros não significa que todo animal que apresente papiloma vírus ele pode vai ter o carcinoma moro genital e nem todo animal que ingira essa mambaia ele vai ter tem que ter a união desses dois fatores pra promover e aí sim torna mais frequente a apresentação desse quadro tá por isso tá bom outra questão do tumor é o carcinoma oral em cães né então que é bastante frequente muito mais frequente do que esse carcinoma moro genital que a gente falou em bovinos tá inclusive se eu não me engano ano passado acho que foram três ou quatro animais que foram atendidos na HV com carcinoma oral tá com cães que foram de lado lembro que até foi o Rafael veterinário que né que a que a que a gente discutiu questão desses dados e a gente viu que eram animais que que depois até regrediram esse carcinoma tá mesmo que o tratamento foi feito a decisão cirúrgica e depois acabou sendo regredido mas é algo muito comum tá então você tem mais então se a gente observa é um carcinoma oral então geralmente é no epitélio mucoso você nunca vai ver no epitélio cutâneo esse vírus em cães tá então aparecimento fora no focinho nada disso sempre é na mucosa oral que esses esses vírus vão determinar essa proliferação celular de formação dessa massa tá certo não o papilomavírus o papilomavírus bovino é epitélio mucoso é canino perdão tá epitélio mucoso sim é é é um estágio mais avançado e você tem que ter uma disseminação do vírus no organismo animal também né é um mais crônico também cair na circulação sanguínea atingir o trato urinário atingir células da bexiga e por aí em diante é exatamente tá isso tá o carcinoma de pele que é um dos mais comuns aí visto em bovinos e equinos tá bovinos são as formações né das verrugas dos papilomas aí cutâneos os bovinos são mais comuns e equinos você também tem o aparecimento dessas placas né que geralmente toma maior tamanho que é o famoso muita gente não sei se você já conhece que é o sarcoide equino tá sarcoide equino justamente é infecções geralmente são benignas na pele do animal formando essas placas essas croces que nada mais é a mesma patogênica que a gente falou do papilomavírus tá a mesma coisa atinge a camada basal vai proliferando aquelas células aquelas células modificadas que secretam uma grande quantidade de queratina que vão formar essas placas queratinosas aqui na parte na camada epitelial do sarcoide tá entre sarcoide equino tá certo em coelhos também você vê essa questão da proliferação em quadro celular o que vocês estão vendo de alteração no coelho ali vocês veem que qual que é um do tecido que tem amplo poder mitótico no coelho justamente que vai determinando a produção de dentina de proteína do dente então isso daqui nada mais é o que a proliferação desordenada de uma secreção completamente diferente que vai formar a composição dos dentes então você tem a proliferação ali completamente morto tá exatamente daí não consegue você toma na missão você tem toda essa alteração tá não tem tratamento isso daqui obviamente é animal silvestre né na cunicultura igual não tem não tá certo então pode já tem relato então você tem coelhos você tem hamster em alça em papagaio tem uma série de outros fatores e em seres humanos também vocês conseguem identificar que aquela vão tá desde uma simples lesão processo de hiperqueratose que é natural no processo de cicatrização por exemplo tá mas você pode evoluir numa situação dessa infecção braço mãos e unhas totalmente tomadas aí por infecção completa do papiloma vírus totalmente isso daqui é uma gente isso daqui se eu não me engano eu não sei se é na costa rica ou ou guatemala não lembro não sei o que é é um país da américa central que existe um senhor lá um rapaz que é conhecido como homem tronco ou homem árvore tá isso é discovery national geographic já passam várias citações aí tá só que logicamente pra chegar a esse ponto né pra chegar a esse ponto realmente a pessoa deixou não procurou nada não teve médico e isso é uma normalidade então isso tem que em relação também inclusive com o status imunológico da pessoa tem uma série de fatores né pra poder chegar a esse ponto aqui também tá o papiloma vírus humano nunca vai chegar nesse ponto tá o que pode acontecer é que o cutâneo dependendo do tipo interação com o organismo cada caso é um caso chega numa situação dessa obviamente aí a pessoa é imunodeficiente tem uma série de alterações provavelmente não né tá certo isso tá certo gente tá bom tudo bem gente e aqui é só fazendo uma relação tá com a questão da né do que é uma lesão benigna uma lesão crônica uma lesão não maligna mas crônica tá então as infecções causadas pelo papiloma vírus elas podem ter lesões mais novas né lesões benignas que geralmente elas regridem espontaneamente tá então não tem tanta alteração tanto problema isso se dá justamente em pessoas e animais que são imunocompetentes ou seja que tem o sistema imune competente eficiente tá então geralmente apresentam aí anticorpos neutralizadores contra a proteína L1 e o vírus não consegue penetrar na célula determinando a infecção vacinas tornam o indivíduo imunocompetente né então sempre lembrando que ele vai estar prevido então não vai ficar em infecção com relação a isso tá essa proteína cria anticorpos contra ela tá por outro lado vai ver animais que são imunodeficientes que justamente apresentam um quadro de imunossupressão então pra essas lesões dificilmente essas células vão ser reconhecidas vão ser pode até ser reconhecidas mas dificilmente vão ser eliminadas da circulação vão ser eliminadas daquele tecido consequência disso há uma promoção de maior multiplicação celular e consequentemente maior infestação o que vai estabelecer a formação dessa dessa massa neoplásica de todo esse conteúdo celular totalmente diferenciado tá é justamente isso que vai determinar bom anticorpos tá tudo bem gente alguma dúvida tá então só pra distinguir que a grande maioria das infecções causadas do papiloma vírus são lesões são lesões benignas que elas regridem espontaneamente tá a maioria das vezes tá bom isso exatamente você tem alterações durante o é a eficiência do sistema imune tá ok tá acaba com o vírus nenhum vírus nenhuma célula permanece não tá não é latência você não tem não resta nenhuma célula infectada ali pra contar histórias digamos assim tá elas são eliminadas mas nem isso não quer dizer que causa uma imunidade vitalícia pode ter reinfecções tá ver se aconteceu tá bom diga hum mas pode perguntar como é que o vírus ele vai doar na célula pra acabar se um pouco mais rápido não a gente já falou a questão das proteínas iniciais que acabam alterando o curso da doença as proteínas E1 E2 E3 e por aí em diante tá bom oi exato exatamente né toda infecção você tem a adaptação em resposta específica a formação de sala de memória muito mais difícil de ser estabelecida tá fica mais mesmo tá bom então as vacinas né que a gente vê especialmente pra interesse veterinário né é uma dificuldade de produto comercial você tem poucas vacinas disponíveis comercialmente não existe uma vacina específica pra papilomatose bovina tá ainda já disponível comercialmente amplamente utilizada o que se tem são vários estudos formando vacinas comerciais tá gente o que a gente vai ver que existe uma vacina que é feita com relação ao próprio papiloma do bovino que é chamada de vacina autógena ou autovacina tá que aí ele pode servir tanto pra prevenir como também pra tratar pra curar enfim terapêuticos tá certo essa vacina autógena também chamada autovacina nada mais é que ela pode ser utilizada tanto pra caninos como também bovinos tá alguns coelhos se pegar na conicultura pode ser utilizada também do que que é uma vacina autógena nada mais é do que o princípio estabelecido pela elaboração de uma vacina lembra lá disciplina de imunologia que a gente falou da questão né de retirar as croças lá da varíola lá em mais fazia e administrava em outros animais é exatamente isso que é feita por que que chama autovacina porque é retirado os papilomas da pele é feita toda a limpeza desse papiloma faz a cirúrgica limpeza macera e faz atenuação daquela polpa daquele papiloma macera atenuação é com formol tá com formol tá que é atenuado não mas não tem problema nenhum pelo contrário calma o formol ele não fêmee dura todas as vezes então você tem uma forma de também atenuar o dano que o formol pode ser causado você não está injetando formol o formol é altamente diluído que muitas vezes é uma dose que não causa problema nenhum para o animal atenua o vírus exatamente para esse que pode ser utilizado então nada mais é de a gente pegar esses papilomas limpar fazer a maceração triturar eles tá para depois você fazer a atenuação e depois administrar essa mesma vacina no mesmo animal que foi contido muitas vezes o que pode fazer é você pegar por exemplo animais que são criados no mesmo lote então por exemplo você tem 10 animais ali que são criados sobre o mesmo tipo de manejo o mesmo tipo de exploração e 4 ou 5 você tem papilomas ali tá então você tem ali esses papilomas você pode fazer o que uma catástrofe de todos esses papilomas esses animais e fazer uma vacinação para aquela população de animal isso serve porque geralmente se induz se eles estão sob o mesmo cuidado mesmo manejo seja o que o mesmo tipo de vírus que está causando a doença tá então faz isso e administra doses aí de 5 ml são 3 doses que se administra no animal e 5 doses perdão diferença de uma semana para cada dose e a eficácia é de 80% tá só perguntar um tempinho já sim pode pode sim sim porque mesmo pode só que a autovacina inclusive ela consegue inibir essa nova infecção essa reinfecção no mesmo animal por exemplo então o custo-benefício vale a pena o risco vale a pena né porque mesmo você tirando porque você está fazendo um processo terapêutico específico para aquele animal ali no caso não você não está implantando vírus vivo podendo infectar é atenuado tá é inativado melhor dizendo tá com relação a isso oi como que ela trata o que que debela uma infecção vamos lá é o que a vacina faz o que estimula o que não anticorpos resposta imune celular então o que diminui infecção é o que é uma resposta imune celular então tanto tratamento pela autovacina como a hemoterapia como outras possibilidades serve pra que estimular a resposta imune esse é o ponto chave exatamente tá é a vacina não é a vacina é a vacina resposta imune o que resposta imune olha lá gente resposta imune específica ao ponto de criar células citotóxicas que degrado que quebrem essas células infectadas destruam ela e não proliferando ainda mais o vírus então a capacidade dela é tanto prevenir de você administrar nisso num animal que nunca entrou em contato com esse vírus que essa indução da resposta imune vai criar células de memória ao ponto de quando chegar um vírus infectar naturalmente você já vai ter prontos ali anticorpos neutralizados como também células citotóxicas como também tem função terapêutica de você aumentar a resposta imune naquele quadro infeccioso que tá causando não não geralmente é localizado geralmente é subcutâneo que se aplica geralmente se aplica na mesma região tá mas realmente pra facilitar manejo você pode aplicar também no tecido na parte cervical na escápula ou na garupa tanto faz ela é tanto subcutânea como intramuscular subcutânea ela tem melhor efeito sim exatamente sim não o que vai estar em relação aí é por exemplo você tem um animal de uma alta infestação uma grande quantidade de papiloma lógico você não vai fazer a incisão cirúrgica de todos mas você pode ampliar isso fazendo a incisão cirúrgica de alguns papilomas e aplicando nele você tá aplicando é vírus atenuado que não tem propriedade infectante então nada mais é qual que é a função desse vírus atenuado é estimular a resposta imune então tudo bem a presença daquelas células infectadas já tá estimulando só que esse vírus esse vírus atenuado ele tem uma estimulação específica não só celular mas também humoral de anticorpo não tem a resistência eu também ele vai induzir a resposta imune que é o que vai debelar o quadro por completo vírus só tem um fator que elimina vírus se chama sistema imune específico adaptativo tá pro corpo todo exatamente exatamente tá geralmente geralmente vai também e pode cair na circulação e atingir outros locais com tempo maior a possibilidade de isso acontecer tá então além disso gente você tem as doenças papilomatose aqui eu só vou listar pra vocês tá não vou entrar aí no mérito que isso aqui a gente vai deixar lá pra disciplina de enfermidades infecciosas no sexto período tá então pode afetar epitélio cutâneo e mucoso né então bovinos ovinos suínos equinos caninos aves e coelhos também podem ser susceptíveis aos papilomas tá então você tem a papilomatose cutânea bovina né então é uma das doenças mais comumente vistas no mundo tudo que é país tem apresentam um caso de papilomatose cutânea tá então isso determina um prejuízo muito grave tá então você tem aqui os papilomas bovinos os papilomas vírus bovinos tipo 1 2 3 4 e 5 que são relacionados a papilomatose cutânea então pode formar os papilomas em tetos pênis esôfago rumen né papilomatose cutânea como também papilomatose mucosa tá no home por lesões micro lesões contaminação transmissão de células e várias outras todo o epitélio não é sujeito gente pera lá posso falar tá todas as lesões na pele são sujeitas a micro lesões então essas micro lesões elas podem determinar fazer com que seja uma porta de entrada para células que estão no ambiente para vírus que estão no ambiente que se deposite naquela camada basal daquela micro lesão então o úbere por exemplo não é bastante explorado né o tipo na pecuária leiteira você tem a todo momento a manipulação daquela região de teto úbere limpeza e por em diante determina a formação de micro lesões então você tem a transmissão mecânica de células infectadas que estão presentes no ambiente como também de vírus naquele local diretamente nas lesões não significa que o vírus se espalha toda vez no curso na circulação sanguínea atingindo diferentes locais a questão não é essa tá mas por exemplo o esôfago é também pela ingestão dessas células ingestão desse produto então vai entrar na crescida camada mucosa e aí causar infecção tá então é uma deposição mecânica de células infectadas como também de vírus ali presente entenderam tá certo o princípio da transmissão das infecções é justamente isso é o contato direto entre um animal ou outro ou mesmo indireto estando no ambiente levando aquela infecção naquele local tá certo o princípio de toda infecção é isso tá bom em relação a isso tá bem então o trato digestivo superior que vai formar o que a gente chama o caraguatá que nada mais é uma formação de uma forma de uma massa totalmente neoplásica no esôfago tá pode aí ser evidenciada a questão dos papilomas a formação do carcinoma moro genital pela ingestão da samambaia que agrava o quadro que a gente já mostrou no ano passado mas a pulomatose cutânea geralmente ela acontece na parte cranial do animal então você vê geralmente regiões aí de pescoço barbela na cara do animal e vão formar justamente essas crostas aqui que são justamente células da camada basal que estão sendo infectadas e aí ocorre uma grande disseminação tá bom é o mais comum visto o carrapato não carrapato não não tem praticamente o carrapato pelo cérebro você neutraliza o vírus ou mesmo você não tem porque o vírus ele tá dentro da célula o carrapato se alimenta do sangue né então dificilmente ele vai vincular células infectadas apesar da descamação pra um outro animal então geralmente o carrapato ele não migra de um animal pro outro né então ele tem naquele animal depois ele cai ele tem toda a fase do ciclo dele aí depois que ele transmite né com isso tá não tem um papel na transmissão horizontal da doença não bom papilomatose equina também só passando pra vocês então distúrbio dematológico é causado pelo papiloma vírus equino tipo 1 né então tem aí uma grande exceção com relação a família papiloma viride que alguns papilomas vírus 1 e 2 pela proximidade entre esses animais pode determinar lesões também em equinos tá é a única exceção tá que a gente tem dentro da família papiloma viride então os sarcoides equinos geralmente eles são causados por papilomas vírus bovinos tá mas que causa infecção em equino só que não há uma certa adaptação do vírus àquela espécie animal então chega um ponto que essa lesão ela regride e isso tem não é a manutenção são lesões benignas tá que acometem equinos causados pelo papiloma vírus bovino mas chegam a seguir tá mas chegam a seguir são são mais placas mas depois elas regride tá é feita uma reptilização o sistema imune consegue dar conta por lá simplesmente pela dificuldade do vírus tente se multiplicar nesses animais sarcoide não não só que aí você tem adaptação do vírus àquele hospedeiro isso pra você não transmitir né pra essa parte mas você tem animais que são agravados justamente por serem imunodeficientes que aí você aumenta né exatamente acompanhar que seria o ideal tá a hematura exótica bovina né então foi relacionada a vários diferentes casos mas o que se sabe hoje é a ingestão da samambaia né então o broto da samambaia sempre é vistoso então onde apresenta grande quantidade de substâncias falei os pitaquilisídeos e a quercetina são os principais agentes aí que contribuem pra proliferação do vírus especialmente a formação do né do carcinoma urogenital tá ácido chiquímico aquilídeo também são outras substâncias mas principalmente pitaquilisídeos tá que vão estar presentes aí em grande quantidade especialmente no broto da samambaia tá bom então alguns exemplos aí então geralmente são as regiões mais né tropicais aí do país mais relacionadas a região sul sudeste centro-oeste tá especialmente a região sudeste na área de zona da mata na área de serra tá onde você tem concentra clima mais úmido e e a presença infestação dessa praga praticamente na em grande espaço você tem essa manifestação região sul também norte do Paraná tem muita samambaia e você tem aumento desse número de né de possibilidades aumenta a possibilidade de causar esse tipo de situação tá então causa tumor de bexiga né essa hematúria aí bastante significativa que eu mostrei pra vocês já